Estão brigando aí, ó, porque o cara lá desafinou, quebrou a corda do violão, desafinou aí, ó. Desafinou o violão? Mentira, mano. O cara já dá o barato lá. O Bruno aqui fala assim, ó, o barato. O barato. O barato tava com o barato desafinado, mano. Começa o vídeo aí, Borgé. Bora ver se tu é YouTube mesmo. É isso aí. Fazer o que, rapaz? Salve, salve. Não vai falar nada. Salve, salve, simpatia. Mais um vídeo no canal. Estamos começando mais um vídeo aqui, tá ligado? Estamos aqui no Lago do Pará, uma das praças muito conhecidas. Não é no Pará, o Lago do Pará, mas é o Lago do Pará. Acompanha nós aí pra mais conteúdo. Breve. Vídeo todo dia aqui no canal, tá ligado? Tá já no shape, né? Até umas horas, olha. Será que tá no shape mesmo? Olha, olha o tríceps do pará. Eita, caralho. Eu vou chamar a Ruizinha de Marte pra analisar esse shape aí. É? Vou chamar. Eu magrinho. Olha. Braço fininho na régua. O braço na régua. Tá na régua, pô. Gente, aqui é o centro de Campinas. Olha só, tá. Morto, morto, morto. Mas aqui é da hora. Bonito que sol... Bonito pra caramba aqui. Só como é domingão, aí... Tá? 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 Aí nós tem que fazer o... Como é que é que tu falou lá? Macarrão com calabresa, doido. Ah, e por que vocês não fazem arroz de forno? Macarrão de forno? Não, arroz de forno. Arroz de forno. Tu falou que tu falou que tu que faz o rango da hora, não foi, Bruno? Naquele dia lá. O valor de forno é da hora, véi. Oxe. Será que sai? Você pega o frango desfiado pra... Aí você pega o queijo, deixa todo o aladinho, compra o queijo ralado. É... Corta a cenoura. Se você quiser botar uma batatinha parda, ligado? Olha, mano. Ai, 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 ai. Ai vem cebola, tomate, pimentão, queijo. Como é o nome daquele queijo que faz... Tá parecendo novela mexicana, Bruno tocando violão e falando os ingredientes. Como é o nome daquele queijo, rapaz? Aquele... Aquele lá, aquele lá. É, o queijo é mesmo que derrete. Ai você compra um queijo ralado pra corar em cima, em cima ficar crocante, tá ligado? Essa aí, gente, é a culinária da Bahia. Tem o que mais? Tem o bagulho doido que você falou nesse instante, é o... É o creme de leite, bota creme de leite. Ah. Oxe, suave, depois joga no forno lá. Nós não vamos fazer isso hoje? Comentrinho. Nós vamos fazer isso hoje? Se fizer... Bora ver, bora ver o que vai sair. O que vai sair hoje? A gente vai... Acompanha o vídeo aí que a gente vai ver. Como é que vai desenrolar esse negócio aqui. Eu fiz aqui, eu vou te dar uma pra volta aqui. Olha o céuzão lindo, a porra. Ui, frio do caralho. Tá com frio. Oh, o céu tá daquele naipe aí, mano. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Eu, abre os braços, vem e me adora E sonho que você não luta fora E volta aqui só pra te dizer Vai, só você! Me namora, pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora E eu, vem e me namora Pois quando eu saio eu sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar razão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Ah, 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 ah arroz frango bora ver o que vai sair hoje acompanha aí viu olha só como é que tá por aqui ó E aí o oi e ela espera a espera vai ficar daquele jeito o mangão está pronto olha só depois eu vou provar depois olha aí gente agora tá pronta a brócolis fiz um arroz com com seleta e brócolis aí tem o pedido de todo dia aqui que o Bruno gosta e o resultado foi esse com frango frito meio que grelhado assim entendeu mais ou menos isso tá bom ou não tá olha aí ó cara ainda vem dizer que eu não sei cozinhar mas logo eu aqui o índio do Amazonas ó Tchau, tchau.